Diretor Geral do Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão, Rui Manuel Esposto Hateten, hoje em sexta, Lauren Sanulo Reis em Lima, mas o governo se dá para distribuir o subsídio do dólar a todos os idos para cada uma cães, e a falhança técnico. A gente vai atender o treinamento do Ministério do Administração Estatal, e a gente vai atender o esforço, mas a gente vai atender o pagamento, e a gente vai atender o fortalecimento. E a gente vai atender o treinamento. E a gente vai atender o treinamento de emergência, e a gente vai atender o movimento, então dificulta o processo de implementação de cirurgia. Também recebeu 452 sucos. Não é fácil, precisamos fazer a preparação de dia a dia, para depois reduzir o risco de cirurgia, e tudo o que acontece. Não é fácil conseguir realizar o processo de pagamento. Na parte do Ministério da Solidariedade e Inclusão, com o Ministério da Administração Estatal, tem esforço para realizar o pagamento. O que é o governo do Estado de Inglaterra, é que é o mecanismo que o governo usa para distribuir os 100 dólares para cada um, para o semimanual, não é só ter contas bancárias suficientes, mas também ter contas bancárias sobre o acesso da BNCTL. Também o Ministério da Solidariedade Social, tem um acordo com a BNCTL, não é só ter contas bancárias da BNCTL, e a capital, Dili, no município Sanuluresinida, inclui região administrativa Oikusi, onde há a distribuição para cada um. Diretor Geralne informa, se dá o que há data fixo, quando há a distribuição de subsídio dolar a todos os idane, mas também o que há a comunidade do Reino, também o que se refere, o governo se distribui e há tempo para o BNCTL. Enquanto o Diretor Nacional de Administração, Suku, Egas J. Caetano Hateten, quando há dados cada um, finaliza a ONU, mas também se dá o que inclui o Raiwa, também há dados do Rússi Oikusi, foi em Haruka, mas já é nacional, já é parte do Loro Kraik, também o Ministério Estatal, Sejare, já foi submeter para o Ministério Solidariedade Social. O Rússi Oikusi, já foi fazer cross-check, mas já foi o que o Rússi Haruka mais, o ambiente do Rússi Haruka mais, já foi o Rússi Oikusi Haruka mais. Rússi Número, se dá o que inclui Raiwa, Gasparinha de Souza, Eliugayu, Ziemen.